A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas encostar no rock, um repertório inédito, compositores inéditos, quer dizer, não 100%, mas uma grande parte. Viver ou morrer é o de menos A vida inteira pode ser qualquer momento Ser feliz ou não, questão de talento Viver ou morrer é o de menos Quando eu comecei a imaginar o trabalho, eu pensava que tinha que ser um carnavalesco Porque eu achava que seria mais fácil de entender o que eu pretendia se fosse um carnavalesco Eu queria material barato, de muito efeito Eu imaginava que o show dele deveria ter um moto contínuo Figurinos que fossem se transformando em outras coisas, cenários se transformando Que fosse tudo num ritmo O Milton era muito rápido Três dias depois que nós fomos no primeiro encontro, ele já trouxe aqui uma maquete Com foto minha em pé, em tamanho proporcional Eu disse, sim, vai ser muito fácil Carnavalesco é isso, né? Começa a história num assunto e termina em outro, né? Que são os sambas enredos, né? E a minha cabeça funciona um pouco assim em termos visuais Eu não tenho uma coisa que eu determine, agora vai ser isso ou aquilo É isso ou aquilo quando não tem fantasia Quando tem fantasia vale tudo, né? E vai de um ponto a outro O Emílio eu fui atrás dele porque eu fiquei ouvindo o disco dos Secos e Molhados E aí eu prestei atenção no pianista, sabe? E aí eu disse, bom, vou atrás, vou ver se eu encontro ele E aí fui, convidei ele pra fazer o trabalho E eu queria uma banda que tivesse uma sonoridade, assim, diferente de todas as que eu já tive, né? Aí eu pedi pra ele montar uma banda aí em São Paulo Mas eu não queria uma banda pronta Eu queria que a gente juntasse os músicos e formasse uma banda, né? Ia sair tudo junto, o CD e o DVD Mas quando eu comecei a fazer o trabalho, eu percebi Que se eu entrasse no estúdio eu podia fazer uma coisa mais elaborada Eu fui ver no estúdio realmente coisas que eu nunca tinha percebido ao vivo Ouvir coisas que eu nunca tinha prestado atenção Nunca tinha ouvido antes Acho que foi muito bom Acho que pra agora, pro show, pra depois a gente ter gravado o DVD Foi muito bom ter gravado o disco no estúdio Foi muito interessante pra nós todos envolvidos Sou um homem, sou um bicho Sou uma mulher Sou a mesa e as cadeiras deste cabaré Sou o seu amor profundo Sou o seu lugar no mundo Sou o seu lugar no mundo Ele é todo teatro, do começo ao fim, né? Não tem nenhum momento que seja uma coisa real, sabe? Quer dizer, real é o que eu tô falando Os assuntos que eu tô abordando fazem parte da nossa realidade Mas eu não acho que eu devo estar careta Que eu seja uma pessoa, um personagem Vestido de roupa normal pra falar as coisas Eu acho que eu posso estar vestido de qualquer jeito A espinha dorsal da história, né? Que é o tempo não para O mal necessário Aí vem uma série de músicas inéditas O Ódio aos Ratos O Inclassificáveis E vem o final do show ali Que é o Divino Maravilhoso Que eu prestei atenção e vi que ainda é muito Muito moderno o discurso do Divino Maravilhoso Atenção Ao dobrar uma esquina Uma alegria Atenção, menina Você vem Quantos anos você tem Atenção Precisa ter olhos firmes pra este sol Para essa escuridão Atenção Tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Acabei dizendo Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção O show acaba E eu volto É... Oferecendo a única alternativa Nesse momento Que me... Me... Me veio Que era É desejar que hoje o dia termine bem Que... Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem E ligado contra o dia nascer feliz Que é pra gente dormir e acordar É uma referência otimista à realidade É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Não temos tempo de temer a morte Atenção